Tô chegando, DJ Nenê, tô chegando, papai Rapaziada, tamo junto, ótima tarde pra geral, ótima noite Tá ligado? Ótima madrugada pra quem estiver vendo esse vídeo aí Nosso making of aí, reunião dos meninos bons aí Mó pauta que a gente não seguia filmes os meninos aí, família Opa, satisfação sempre, da hora Daquele jeito, Longo, Rodolfinho, Guimê Tamo gravando o clipe aí, falei, irmão Os caras que eu amo, que eu sou fã, mas professor Se for parar pra contar é pra mais de hora, irmão Satisfação total, então vamos acompanhando aí, rapaziada Mac of pesadão E tem mais uns meninos aí lá embaixo, a gente vai filmar pra vocês verem aí Acompanha aqui, ó, nós tá se arrumando Tá todo mundo já corre no grau Mas é o DJ Nenê, sete do Nenê, tá vindo aí Sete do Nenê, aguarda, hein, família, explodiu Tei Pega nóis Ó o saco, rapaziada Dá um salve, MC Aí, rapaziada, make of da hora, suco natural de laranja Pra deixar cortão daquele jeito Tá ligado, aguarda aí Pesadão, sete de DJ Nenê MC Longo Vários MC pesadão É a palagem do fã, que explora Tá ligado, é a palagem Ô, família, vamos rimar com aquele salve, aquele abraço aí Trampo mil graus, só com os ídolos, só com referência do mercado Tá ligado Fala tudo Satisfação, tá presente aí, ó, com esse time Só brabo Tamo junto, sete do Nenê, em breve aguarda, hein, família Valeu, Lonzeira, valeu Exato, tá ligado Pra poder acelerar Pra poder acelerar Não posso desanimar É me distressar Eu vou estudar Eu vou estudar Aguarde, tá ligado Dá baçã de plástico E a gente vai cantar pra comer a gente na geladeira Certo? Ó Gente, com a geladeira E aí, ali, tudo por favor Aqui dá pra levar É isso aí Vou fazer um teste, tá? Tá bom Tem que soltar o teste Só o teste Assim mesmo, assim Fechou E fale um pouco Você pode abrir a geladeira O projeto almoço aí nas pistas Só o Zenique Falou? Conexão com a nova era, fio Salve, família Satisfação Mais um projeto aí Obrigado, Lão, pela presença Por comparecer E essa é sucesso Acompanha aí Vai ver o lançamento da rede social dele Acredita que é essa coisa boa Salve, família Pesado, Pesado Raking off, hein? 7DNN1.0 Exato Aqui, ó, a presença aí, ó Do Bravo No Silão Nós estamos matando a nota aqui no Cripão Só moleque bom 7DNN1 Máximo respeito Exato Acompanha Aguardem aí É que o pesadão Muita luz Luz com luz E é refletor Falou? Muita luz Você vai gravar? Você vai gravar? Você vai gravar? Se joga, deseja, me olha, me beija, maloca, lamela, também quero uma cirela Se joga, se joga, deseja, me olha, me beija, maloca, lamela, também quero uma cirela Se joga, se joga, deseja, me olha, me beija, maloca, lamela, também quero uma cirela Se joga, deseja, me olha, me beija, maloca, lamela, também quero uma cirela Boa, rapaziada, finalizamos o clipe aqui hoje, 7DNNN, palagem do funk Satisfação, minha família, eu tô aqui, ó Menor da VG, Monstrão, Nuno Certo, mano, maior satisfação, podemos fazer esse trabalho, rapaziada, que eu sempre admirei Isso eu admiro até hoje, certo, Rodolfo? Isso é louco, de igual, Menor da VG, Long, dois caras que eu admiro Fora os outros MC que tá aí, é o 7DNNN, em breve Satisfação, tá junto com esses meninos, com essa equipe, mil grau, aguarde, 7DNNN, valeu, VG Passem o respeito, esquece, irmão Matou a nova, mata o GP Sabe, rapaziada, tudo junto daquele jeito, um abraço do GP E é isso, abraço pra Baixada Santista aí, pra grande, na guitarra, pra monte das casinhas Tá bom, da Serra, Parque Pinheiros, Capitão, Zona Sul, é nóis, esquecada Terminando a gravação agora, satisfação, meu parceiro Long, referência, a relíquia da Zelica Valeu, Rodolfinho, valeu, todos os MC presentes, 7DNN, daquele jeito Exato, mano Endiclip, com a positividade Para os clubes já refletor Que permaneça essa comunhão entre nós aqui, com nossos amigos E é isso aí, aguarde Satisfação, Lelê Jantapê, time pesadão, 7DNN, em breve E aí, Gordão, dá um Gordão Alô, Gepezeira Ô, tá bom, tá bom, tá lá É o Gê, da família Tá tudo, tamo junto, Satisfação, 7DNNN, em breve Acompanhe, família Time pesado, da hora tá junto com esses moleque aí, é nóis Certo? Tô lá, que eu vou puxar, mano Tô lá, que eu vou puxar, mano Tô lá, que eu vou puxar esse tempo Tô nervoso, mano Forte abraço finalizado aí Obrigado pelo convite de geral aí Obrigado pela recepção, meu grau sem palavra, equipe aí Todo mundo, tratamento sem palavra Deus abençoe Só acompanha o lançamento aí, que isso aí é benção, certo? Tamo junto Finalizamos aqui o clipe, ó 7.1.0 Presença aí só dos monstros Vamos ver, tá presente com nós Aquele cheio aí tem Aquele cheio aí tem Muito obrigado Obrigado.